Muito bem, chegamos na região exclusões internas, e aqui eu vou ter algumas exclusões que são referentes a esses botões aqui, excluir item da nota, excluir documentos referenciados, excluir dados para entrega e retirada, excluir dados de transporte, excluir dados de cobrança, a ideia sempre é a mesma para cada um deles, então eu vou explicar um deles e a partir daí você entende como é que funciona os demais, tá bom? Eu vou explicar esse excluir dados da cobrança, tá? Se a tela estiver em modo de inserção, eu apenas chamo esse método aqui de baixo, mas por que isso? Porque se eu estiver inserindo, esses dados ainda não estão no banco, isso teoricamente não é uma janela padrão, nós sabemos que essa janela quer inserir e depois entra em modo de edição, tá? Mas eu mantinha a mesma lógica aqui para você continuar com essa lógica nas demais telas da aplicação, caso você tenha exclusões internas, tá? Então se o usuário está apenas inserindo e ele informou alguns dados de cobrança e clicou em excluir dados de cobrança, a única coisa que eu preciso fazer é limpar os dados visuais, ok? Agora, se ele estiver em modo de edição, e esse sempre vai ser o caso aqui na janela da NFE, aí sim, eu preciso ir no banco de dados, excluir o que tiver lá, se é que tem alguma coisa, e dependendo desse retorno, eu excluo os dados internos aqui, os dados visuais, tá? Perfeito, o que é que tem então no exclui cobrança lá no NFE cabeçalho controller? Veja que aqui nos meus métodos eu tenho o método exclui, que é o que exclui a NFE cabeçalho a gente não deixa, né? Tem lá uma mensagem, não pode excluir, daí eu tenho o exclui cobrança e os demais exclui aqui, ó, os métodos de exclusão dos objetos internos, né? Esse consulta DT eu já analisei, tá aqui o exclui cobrança, ó. Então eu tenho aqui o meu modelo, onde eu coloquei fatura e duplicata, tá aí aqui eu pego, olha, chama o método delete, passando o NFE fatura, onde o ID do NFE cabeçalho é igual ao ID que foi repassado aqui, ó, tá? Deleto então os dados de fatura, deleto os dados de duplicata, o retorno desse delete aqui é um booleano, olha, observe o retorno aqui, ó, booleano, tá? Então se ele deletou, deu ok, se ele deletou aqui, deu ok, ele retornou um true, tá? Eu pesquiso esse retorno aqui, ó, se o retorno booleano do controller for verdadeiro, então eu também excluo os dados da cobrança de forma visual aqui, tá? Bom, esse mesmo procedimento você vai fazer aqui, ó, nos dados de referenciado, na entrega e retirada, no transporte, no exclui item, tá? Sendo que isso já está implementado no NFE cabeçalho controller lá da NFE do T2TURM, você basicamente vai copiar, vai colar e vai adaptar para funcionar com o Mormont aqui, tá? Então esses métodos aqui também já foram analisados, e com isso nós concluímos aqui a análise do nosso controller da NFE cabeçalho, tá? Concluímos também a análise das exclusões internas, pois com base nessa daqui você realiza as demais.